É uma cidade que tem estado em muito silêncio e as cidades em silêncio não sobrevivem. As cidades precisam do seu som, do seu barulho e realmente a cidade do Porto tem um potencial enorme. Os sons que esta cidade pode fazer surgir e até onde podem ir são muito elevados. E essencialmente o que nós sentimos é que este silêncio faz com que a cidade nos pareça morta, principalmente a nível cultural, que é um bocadinho a minha área. Eu sinto muito isso, que não estamos a explorar o potencial que esta cidade tem. E tem muito todas as áreas culturais, desde a música, a escrita, a pintura, as próprias artes plásticas. Nós temos aqui um nicho muito enriquecedor de agentes culturais. É a cidade do Porto quase que fabrica onde eles mais nascem. E vemos noutras cidades, até noutros países. E a cidade do Porto não mostra os seus artistas. Nós sentimos muito essa falta. Vejo por mim, vejo pelos meus colegas das diferentes áreas, dos músicos, dos artistas plásticos. Não há uma colaboração com as entidades culturais, com os seus artistas, os seus filhos que nascem nesta cidade. E não há esta ligação, porque não nos chamam a fazer coisas, não nos chamam a contribuir para o engrandecimento desta cidade. E nós andamos aqui e as pessoas não reconhecem o nosso trabalho. E às vezes vamos para outras cidades. E neste ano estive em São Paulo, no Brasil, reconheceram o meu trabalho como autora. Estive lá e as pessoas gostaram muito da minha escrita. E falo-lhes que sou da cidade do Porto com a boca cheia, porque cintura um olho desta cidade. E aqui os nossos responsáveis pela cultura não nos chamam a eles, não nos chamam à cidade para também engrandecermos esta cidade e fazermos coisas para esta cidade. Sentimos vontade disso e eu gosto muito quando me chamam para fazer coisas nesta cidade e quero contribuir para o engrandecimento ainda mais desta cidade. Nós poderíamos ser chamados a contribuir quer com escolas, quer com os mais pequenos, por exemplo, que é a minha área, de uma forma gratuita, mas também as câmaras agradecerem-nos de outras formas, por exemplo. Fui chamada há pouco tempo para contribuir numa ação com os museus, onde as crianças criavam textos com músculo. E eu ainda tinha que pagar o estacionamento. Eu estava a trabalhar voluntariamente para a Câmara Municipal de Porto, para a Porto Lazer. E se queria ir ao museu onde tinha crianças à minha espera para trabalharmos e construirmos textos, eu ainda tinha que estar cá fora a pagar um parque de estacionamento para um serviço voluntário que estava a prestar à Câmara. Eu achava isso completamente desajustado. Portanto, isto não pode acontecer. Os agentes culturais têm que ser chamados à sociedade e também têm que sentir contrapartidas e nem sempre essas contrapartidas podem ser pagamentos monetários, podem ser de diversas formas. E eu acho que falta exatamente um bocadinho esta articulação com quem está no poder e com as pessoas que produzem cultura. E isso não acontece. Não há articulação nenhuma. Elas muitas vezes nem sabem quem somos, o que é que a sua cidade tem. Muitas vezes nem sabem quem são os autores, quem são os escritores, quem são os músicos. Não fazem a mínima ideia do que é que existe na cidade e o partido que podem ter há disso. E a aposta continua a ser muito nas camadas mais pequenas, nas faixas etárias mais pequenas, nas crianças. Quer na formação de públicos, quer na continuação de públicos. E nós podemos fazer esse aponte. E eu acho que isso nunca foi feito e nem sequer é aproveitado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto